O presidente Jair Bolsonaro acaba de dizer em uma entrevista que o auxílio emergencial não é aposentadoria e que já tem muita gente aí reclamando em uma possível redução no valor das próximas parcelas, mas que o povo tem que se preocupar é com o rombo nas contas públicas e com o endividamento do país. Pois bem, eu venho, em nome do povo brasileiro e com todo respeito, responder ao presidente. Presidente, não tem como o povo se preocupar com o rombo nas contas públicas antes de se preocupar com o próprio estômago, antes de se preocupar em colocar comida na mesa e sair vivo dessa pandemia. Eu quero deixar uma rápida reflexão aqui para todos que estão assistindo. Vamos imaginar que a gente tem os nossos filhos, nossos familiares passando fome mesmo, passando necessidade. E aí a gente tem duas opções. Primeira opção, pagar um juro altíssimo, se endividar, usar limite de cartão de crédito, limite do cheque especial, mas colocar comida na mesa, matar a fome de quem a gente ama, ou a segunda opção, não, manter o padrão de vida, não se endividar, não pagar juros altos e ver essas pessoas morrerem por não ter o que comer. É óbvio que todos nós escolheríamos a primeira opção. É isso que está em jogo agora, é a sobrevivência do nosso povo, é sair vivo dessa pandemia. Então, presidente, em nome de todo o povo brasileiro, nós pedimos a vossa excelência que possa ser sensível ao momento que o nosso país atravessa. Que na próxima terça-feira, vossa excelência, se preciso for, vá contra o entendimento do seu próprio ministro da economia, mas que mantenha o auxílio emergencial no valor de 600 reais. Esse é o clamor de todo o Brasil. E a você que está nos assistindo, eu peço que compartilhe essa live, que o nosso recado chegue ao presidente, hashtag Auxílio 600 e que Deus nos abençoe. Tamo junto.